A figura abaixo representa dois triângulos equiláteros, ABC e BDE, nos quais as medidas de AD é igual a 12. Se B é o ponto médio de AD e os pontos ABD estão alinhados, então a área do triângulo ABC é... Então, família, ponto médio. O que é ponto médio? Divide no meio. O ponto médio divide no meio. Então, aquele ponto B está dividindo o segmento AD no meio. O segmento AD vale quanto? 12. O segmento AD vale 12. Então, vai 6 para cada lado. Acabou. Ele não está querendo a área desse triângulo aqui. Só que esse triângulo é equilátero. Ele já deixou bem claro para a gente que o triângulo é equilátero. Qual é a área, qual é a formulazinha que determina a área de um triângulo equilátero? Essa daqui, lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Acabou. É só jogar na fórmula. Eu já tenho o lado do triângulo. Então, como ficaria? Ficaria 6 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado. Tudo lindo. 36, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Facão no 36. Pou! Pou! 36 dividido por 4 vai dar 9. 9 raiz de 3. Então, esse seria o valor da área do triângulo ABC. Então, não tem muito o que falar aqui. Por quê? Tem que decorar a fórmula. Falou em triângulo equilátero. Você já tem que estar com essa fórmula. Você já tem que estar com essa formulazinha na cabeça. Então, olhando aqui, o gabarito seria a letra E. de Eu Vou Passar na Brigada do Rio Grande do Sul.